A Camila está ao vivo com o corpo de bombeiros e vai contar pra gente como foi esse resgate. Camila. Pois é, Manu, uma notícia triste, né, que a gente traz nesta manhã, que o corpo do Gúbio foi encontrado ontem, um jovem de 20 anos. A gente, inclusive, tá aqui no local, esse lago que fica bem pertinho do Senador Canedo, já dentro do município do Senador Canedo. E foi aqui que ele estava passando o dia do Natal com a namorada, com alguns amigos e com a família, o pai e a mãe, no dia 25 de dezembro, Natal. Eles vieram pra cá, Manu, por volta das 11 horas, pra fazer um almoço. Aqui é uma região, apesar do lago ser de uma propriedade privada, aqui é acesso liberado pras pessoas. Então as pessoas podem vir pra cá pra aproveitar o dia e também pra fazer esse nado. E aí ele tinha o costume, né, todos eles tinham o costume de vir pra cá. Nesse dia, ele decidiu atravessar a nado, da cerca de 300 metros dessa ponta até a outra margem. Só que ele não tinha muita facilidade com o nado. Aí a namorada dele explicou pra gente, Manu, que ele tava utilizando algumas garrafas PET, até a tampa também de uma caixa de isopor, pra fazer essa travessia. Só que num determinado momento ele acabou perdendo todo esse material e infelizmente se afogou. As buscas foram iniciadas pelo Corpo de Bombeiros na segunda-feira mesmo, no dia do Natal, assim que eles tomaram conhecimento de tudo isso. E aí ontem o corpo foi encontrado. A gente vai conversar com a Tenente Luzia, que tá à frente dessa operação. Muito obrigada pela sua participação. Vocês encontraram o corpo dele ontem já no finalzinho da tarde, né? Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Foi por volta das 16 horas, né? A gente conseguiu encontrar no terceiro dia de busca, né? E aí a gente conseguiu retirar ele pra bordo e entregou pra família já. Aqui, apesar da água, Manu, a gente aparentemente olhar assim, ser bem tranquila, né? Ser um lago, não tem correnteza. Mas vocês encontraram muitas dificuldades aqui, né? Temperatura, profundidade também. Sim, aqui a gente foi feito os mergulhos, né? Durante todos esses dias. Deu aproximadamente 9, 10 metros de profundidade. Inclusive no local onde ele estava, né? E muito turva a água, né? Muito escura. Esse tempo de chuva, principalmente, escurece mais ainda. E teve muita dificuldade de visibilidade. Então era muito difícil encontrá-lo ele submerso, né? Por conta da falta de visibilidade. Às vezes poderia estar fazendo buscas bem próximas, mas se não tocasse nele, talvez não conseguia visualizar. Porque a 1 metro de distância já não tinha visibilidade nenhuma. E a temperatura também dava, inclusive, uma preocupação pra vocês, profissionais. Tem muito, né? Tem hipotermia pros profissionais que estavam mergulhando. E isso dificulta, né? Porque tem um tempo também que eles podem estar mergulhando. Foi feito um revezamento. E as buscas foram constantes. Agora, Tenente, a gente saiu de um feriado, vai entrar em outro, né? Do Réveillon. Muitas pessoas, né, Manu, estão viajando. Vão passar o Réveillon, às vezes, em chacras, em fazendas, em locais com água, em locais com correnteza também, rios também, não só lagoas, lagos. Qual a recomendação pra essas pessoas, Tenente, tendo em vista de locais que não tem ali um salva-vidas, o que essas pessoas precisam tomar cuidado? Bom, a princípio, como é um local desconhecido à profundidade, quando chegar à altura do umbigo, a pessoa não deve mais aprofundar, né? O limite pra que seja seguro o banho seria na altura do umbigo, o uso de colete salva-vidas, principalmente num local de grande extensão, como é um lago, né? É importante. Se for usar um jet ski e canoa, principalmente, né? Que vai estar num local mais fundo. E ficar de olho nas crianças, cuidado com o uso de álcool e a água também, né? Porque dá mais coragem e também fica mais lento os movimentos e o risco fica muito alto, né? E se tiver alguém se afogando, o risco é muito grande também se você for salvá-la sem alguma coisa, né? Porque a vítima vai estar muito agoniada e vai querer te usar como uma boia pra poder subir a superfície, né? E aí você deve levar um objeto improvisado, o que for, pra poder entregar pra essa vítima e auxiliar ela, conversar, acalmá-la pra poder trazê-la pra borda. Não dar a mão ou abraçar ela, porque ela vai te abraçar e não vai deixar você nadar, literalmente. Aí afunda os dois. Então tem que ser com um objeto pra ter segurança pra si. Muito obrigada pelas suas recomendações, pelas suas dicas. Manu, um detalhe, a Polícia Civil também tá investigando esse fato. Por quê? A Ana Carolina, que é a namorada do Gubb, o Márcio Ribeiro, explicou pra gente, inclusive eles já abriram um boletim de ocorrência sobre isso, que o Gubb, depois que ele passou, ele atravessou, ele nadou esses 300 metros utilizando esses equipamentos, né? Esses objetos aí flutuantes. Ele chegou até aquele pir. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico André Almeida mostrar. Ele chegou até aquele pir lá nadando. Assim que ele chegou lá com um amigo, Manu, o que foi relatado pra gente? Que o caseiro daquela chacra, uma chacra particular, é dona, né? Que realizou esse lago aqui, é um lago privado. O caseiro saiu armado, ameaçando os dois, o Gubb e o menino que tava com ele, o amigo dele. Então nesse momento eles se desesperaram com aquela ameaça. Segundo a Ana, ele saiu com os cachorros, armado, gritando bastante com os meninos pra eles saírem de lá. Eles se assustaram e pularam na água sem os materiais flutuantes que eles estavam utilizando, que era a tampa de caixa de isopor e também as garrafas PETs. Então tudo isso foi levado pra polícia civil, que agora vai investigar se houve de fato essa ameaça, se houve algum disparo também pra ameaçar essas duas pessoas, o Gubb e o amigo dele, viu, Manu? Então também virou um caso de polícia, a polícia tá investigando se houve de fato esse acontecimento que acabou estimulando aí os meninos a voltarem pra água, mesmo sem nenhum recurso ali flutuante. Manu, volto com você. Obrigada, Camila. Nossa, mas que judiação, né, se realmente isso aconteceu, porque aí eles devem ter ficado assustados. E a gente compreende que o caseiro também tem a ser assustado, achando que era uma invasão, né, achando que era bandido e tudo mais. Só que aí, né, gente, você tem que entender ali a situação. E aí os jovens acabaram pulando, teriam pulado de volta no lago, então, sem esse equipamento de proteção. A polícia vai investigar e a gente vai trazendo aqui. Fato é, né, gente, fica o alerta pra todo mundo que sai nos acompanhando. Principalmente agora, fim de ano, as pessoas gostam de ir pra beira do lago, vão pras cidades turísticas, que tem lago, né, Três Ranchos, Lago das Brisas, Caldas Novas, Pufa, Buriti Alegre, vão pra beira de Rio também, tem que tomar muito cuidado, tá? Redobrado. Obrigada, Camila, pelas informações, 7h49 da manhã.